Bom dia, bom dia meu povo. Acorda sussurrando que agora vão acordar a maninha. A maninha veio lá de Cascavel. Pensa que vai dormir até nove horas aqui. Tá enganado, aqui é nóis que manda. E ela tá dormindo no meu apartamento ainda. Eprestei meu apartamento pra ela. Ó, aprecia. Os animais já tá devorando ali, ó. Ô, Lili. Os cavalos já tá lá pra baixo. Coisa linda. Já amanheceu o dia, meu povo. Vamos acordar. Lé, você tá gravando. Dá uma olhada na lenda. Olha só. No meu apartamento. Léon, cara, tô feia demais. Dormindo até oito horas. Não tem cabimento. A irmã puxando descarga. Vou incomodar bem ela. Vai pro próximo que entrar aqui depois de mim. Vai pra descentar. Vocês estão escutando que ela falou que o próximo que entrar aí depois de mim. Nós escutamos a descarga. Vê se sai daí que eu quero lavar o zói. Meu, mas demora, hein? Igual o pai no banheiro. Duas horas de banheiro. Se você estiver gravando... Você acha que ele não tá, não? Ai, Deus amado. Cadê a mãe? Mãe sumiu no mapa. Foi atrás da... Tá bom, psique. Sorte e na padaria mais perto. Ô, Jona, vai lá na padaria mais perto, lá. Cavalo? E nem de cavalo. Não aguento. Meu Deus do céu. Pra me lavar o zói. Pode vir tranquilo. Não tô filmando mais. Meu celular tá carregando. Ô, Jona, fica quieto. Não tô filmando mais. O celular tá carregando. Tá chegando, hein? Eu só preciso lavar o zói. Olha, porque ela gosta de mim. Ó, dá uma enrada, ó. Meu Deus do céu. Que cheiro que saiu desse banheiro, hein? Misericórdia. Você não tá vendo que eu samba leite? Pra ficar me samba desse jeito na internet? Meu Deus do céu. Ela sentiu foda de eu incomodar ela. Misericórdia do céu. Filma meu zói no sol pra você ver. Que vergonha pro Brasil, mãe. Que vergonha pro Brasil. Misericórdia. O povo vem de Cascavel, a senhora perde a hora. Deu formiga lá na cama? Oito e meia, nove horas. Não foi a senhora que falou ontem pra mim. Não, quando é seis e meia, sete horas. Eu tô aqui tomando um shima. Nossa. Hoje é domingão, meu filho. Né, Lés? Não deixa eu mentir junto. Hoje é domingo e não é juliano. Misericórdia. Não, amanhã não, mãe. Tô brincando. Amanhã se juntou, né? É cinco daí. É só hoje o momento do preje. Mas olha o chique da minha mãezinha. Nem parece que acordou agora. Chique. Aham. Nem o cabelo não pede nada. Né, gente? Comenta nos comentários pra você ver. Olha aí, ó. Não sai nem a maquiagem. Ô, gente, menino. Passa a receita pra nós aí. É assim que funciona, gente. Olha lá. É assim que funciona. É assim que ela grava, ó. Olha lá, agora é vlog do vlog. A hard speed to the city streets, we began to feel the fire, we rise like tall buildings, as the chemicals, they take us higher, the night's young, and it's just begun. Grande churrascada, hoje o meu povo da unha. Hoje, né, tá aumentando o churrasco pra esse aqui, ó. Da unha no braço dos homens. Não tem que aguentar ter churrasco esse homem. Manter a carne. Não tem que aguentar ter churrasco, né, tá aumentando o churrasco, né, tá aumentando o churrasco, né, tá aumentando o churrasco. Qual que é? Qual que é? Não tem que aguentar ter churrasco, né, tá aumentando o churrasco, né, tá aumentando o churrasco, né, tá aumentando o churrasco. A vida interna com glória Teremos o Cristo no céu Completa será a vitória Ao vermos a face de Deus A volta de Cristo glorioso Serás no poder de um mundo Teremos destaque em vestidos De graça, justiça e ação Teremos então, ó querido Desfrutarei a saiterão Pois Jesus mandará a coroa real Que a glória de nossos alunos E a ver, e a ver, o irmão, Senhor Guarda-me, guarda-me, o engano Oh, irmão, a Deus deve Oh, irmão, a Deus deve Temos nossas altas confessar Ele tem misericórdia Ele nos pode perdoar Oh, mas jamais devemos Amor nos nossos erros ao Senhor Confessemos nossas faltas E a ver, e a ver, e a ver, o amor E a ver, e a ver, e a ver, o amor E a ver, e a ver, e a ver, e a ver, o amor E a ver, e a ver, e a ver, o amor E a ver, 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 o amor E a ver, 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 o amor E a ver, 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 o amor Pois é, e a ver, e a ver, e a ver, o amor E a ver, e a ver, o amor A CIDADE NO BRASIL 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 Não me nega, não me nega, não me nega, não me nega, eu não me nega Pertada as orelhas do voo aqui, essa trombeta aqui do lado, né voo? Quase que o voo falou, socorro. Nem preciso, eu parei pra escutar mais, né voo? Foi subido, subido, subido. Senhor da Gótipo, até pra cantar esse povo não tem juízo Dois, quatro, três Qual que é dois, quatro, três? Ah, esse é animado Senhor, intercede junto ao Pai Celeste Ao nosso Deus, Criador É Jesus, nosso Deus Ao nosso Deus, o formador Em seu nome, nós somos Chegamos ao Criador Sacerdote, é o homem Ele em todos, resgatou É piedoso, para com outra agressa Pois na cruz, o salvou Ele em todos, resgatou É Jesus, nosso Deus Com a Deus, o salvou Em seu nome, a nossa alcança Chegamos ao Criador Passou, passou Dois, quatro, zero Como é que é o dois, quatro, zero? Esse não vou cantar de boa Vai lá, de boa Que nó que quer eu ir Não sei Não me cansarei de cantar Não me cansarei de cantar A paz que me faz resultar É fruto do seu amor Glória, glória 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 E quando Jesus me chamou Não fecha a medalha e louvor Foi Ele quem me resgatou Bendito é Cristo Senhor Glória, glória Tuas mãos com o Senhor Por Ele serei vencedor Ó glória, alma revelou A santa presença de Deus Meu caro é seu mais transbordão Terei renoce de tudo o céu Glória, Deus eterno sem paz Glória, glória Tu a Jesus confiou Por Ele serei vencedor Ó glória, meu perdedor Nesse mundo de ilusão Não há felicidade Abre, pois, teu coração A Cristo eterna verdade Ele é porta a bater Ele é porta a bater E vida quer te conceder Ele é porta a bater Crer, pelos regras Ehh Vendo rico O dia de ser no céu Criando o Cordeiro de Deus Sem a luz e sem a paz Andas no mundo aflito Cristo muito feliz te faz Ó, venha a Ele cumprido Vem se venha o bom Jesus Receber a sua luz Ele é a glória de Deus Crer em o Cordeiro de Deus Queres felicidade Crer no Senhor Jesus Senhor Jesus Que por Ti desceu do céu Desceu do céu Crer no Cordeiro de Deus Crer no Cordeiro de Deus Vem rápido visitar nós de novo Demora mais de uma semana Gente, nosso meu vinho pra cá Parece que até meu rosto afinou Aqui não faz tão bem Aqui a gente fica mais bonito Sem ser bonito E aquele suco verde que a mãe faz Também é bom pra gente Aponta o dedo pra mim de novo Amém, amém Fim com Deus Sobra a hora Tchau Tchau